Pelo menos 43 funcionários da CTA participaram da reunião no sexto andar da prefeitura nesta segunda-feira. Nenhuma alternativa para pagar os direitos trabalhistas deles foi apresentada. Quando eles falaram que ia mandar a gente embora, não falaram que tinha que vender nada, que já tinha o dinheiro para pagar. A gente não quer saber de onde vai sair, eles falaram que tinha o dinheiro. Eu acho que é muito lero-lero, porque eles estão fazendo a gente de palhaço, porque um dia é reunião, outro dia é reunião, e a gente fica com um palhaço nesse jogo aí. O prefeito Marcelo Barbieri não apresentou nenhuma novidade e disse que a venda do prédio do antigo pronto-socorro continua sendo a única opção para o município pagar as rescisões trabalhistas. E mais uma vez, a decisão ficou para a Câmara Municipal. Se aprovar a lei amanhã, eu sanciono ela na quarta-feira, no dia oficial de quinta vai estar publicado a lei e o edital da Bela do Imóvel. Até dia 2 de julho, feito o leilão, não tem uma contestação para ninguém ir embora. Há 15 dias, os vereadores barraram a venda do prédio do antigo pronto-socorro por 11 votos a 6, mas Barbieri acredita numa reviravolta na sessão desta terça-feira. O vereador vai muito pela sensibilidade do povo. Vai falar, peraí, mas vou ficar contra o trabalhador? Será que é justo isso? Então, eu acredito que isso vai ganhar assim. Se você estiver lá, conversar, vai conversar no seu direito, porque a democracia conversa, né? Conversar, reivindicar, pedir, falar, poxa, ajuda a gente. Cerca de 300 funcionários da extinta companhia Trólebus Araraquara aguardam uma decisão entre Câmara e Prefeitura para terem seus direitos trabalhistas garantidos. Mas nem todos aprovam a venda do antigo pronto-socorro para receber as rescisões, como disseram dois servidores por telefone. E eu não sou a favor da venda do próprio público lá para fazer esse pagamento para nós, não. Eu acho que ele tem que se virar e tirar os recursos das receitas que entram na Prefeitura para poder acertar com nós devidamente como foi com os outros. Não é nem somente o meu ponto de vista, é o meu e da maioria dos funcionários da CTA. Então a gente não quer que ele disponha de nenhum bem público para fazer as nossas indenizações, e sim que ele cumpra com a palavra dele que ele deu desde o começo. Quando você fala maioria, dá para se falar no percentual? Cerca de 60 a 70% dos funcionários têm a mesma opinião que eu. O projeto da venda do prédio do antigo pronto-socorro deve voltar à Câmara nesta terça-feira. O prédio abriga hoje centenas de funcionários da Vigilância em Saúde que serão transferidos para os pavilhões da antiga Facira. O prédio abriga hoje centenas de funcionários da Vigilância em Saúde